Oi, tem mais namorado fake? Deixa eu ver a foto desse aqui. Sem julgamentos, viu pessoal? Ontem eu falei, não tem foto não? Um nigeriano é preso suspeito de estelionato amoroso. Pasmem, senhores e senhoras, ele teria movimentado quase um milhão e meio de reais com esses golpes. Meu pai amado, que loucura é essa, Jaque? Pois é, infelizmente, várias vítimas desse homem de 35 anos, nigeriano, que se passava por um militar americano. E ele era muito bondoso na história do relacionamento, viu? Primeiro ele conhecia uma pessoa, ele adicionava ele nas redes sociais, até mesmo a mulher adicionava, né? Por que não? Vê lá um bonitão e tal. Aí começava essa conexão. E logo ele mandava mensagem, começava a papiar, tal coisa, coisa e tal. E aí a pessoa mandava o telefone pessoal, o WhatsApp. E lá eles iam conversar. Tanto que o caso da mulher que a gente vai falar do entorno de Goiás, essa mulher conversou com ele 24 dias. É aquela amarração, sabe? De manhã, bom dia, boa tarde, boa noite. De repente a pessoa acha que tá num relacionamento e de repente tá mesmo. E ele era bondoso, hein? Mandava umas joias pra essas pessoas, mandava presente. Só que todas essas coisas ficavam retidas na área portuária, na alfândega, né? Ficavam retidas. E aí ele falava pra pessoa, olha, te mandei, mas tá tudo retido. Eu preciso de 10 mil reais pra eu poder desbloquear e o presente chegar pra você. Aí a mulherada, minha filha, tirava dinheiro de onde não tinha pra pagar esse homem. Só que aí depois não tinha presente, não tinha homem, não tinha nada. Aí foi deflagrada a Operação Smith entre a Polícia Civil do Estado de Goiás e a de São Paulo. E aí dois homens foram presos. Um em Ferragem de Vasconcelas, no interior de São Paulo, que é esse nigeriano de 35 anos. E um rapaz na capital de São Paulo, de 18 anos, que era meio que o chefe do comércio ali. Ele cedia as contas, ele controlava o dinheiro. Só pra vocês terem uma ideia, esse menino de 18 anos, nem emprega assim, tinha. E ele movimentou nos últimos meses aí, nos últimos dois meses, 200 mil reais. E o nigeriano, nos últimos seis meses, ele passou pela conta dele aí, cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Também não condiz com o salário que ele recebe. Vamos ver o que fala o delegado, um dos delegados do caso, que é o delegado João Carlos Júnior. Vamos ver. O primeiro autor, o aplicador do golpe, é um nigeriano de 35 anos de idade, residente em São Paulo, o qual, segundo o COAF, nos últimos seis meses, em apenas uma de suas contas, movimentou 1 milhão e 400 mil reais, o que é incompatível com a sua renda declarada, resultando na sua prisão preventiva. O segundo autor, um jovem de 18 anos, era o operador financeiro do esquema, tendo como atribuição receber os valores oriundos dos golpes. Como foram identificadas outras vítimas, também foi decretada a prisão preventiva do jovem. Com as formalidades de praxe, os presos seguem à disposição do Poder Judiciário da comarca de Águas Lindas de Goiás. Fica o alerta, viu, mulherada? Porque nem os maridos da gente estão dando joias, não, viu? Eles não estão dando joias pra ninguém, não, porque o tempo tá difícil. Ainda mais um cara que nunca te conheceu, que você não sabe quem é, não sabe a origem. Por mais que ele te conta toda uma historinha, você não conhece os pais, não sentou, não conversou, não conhece os filhos, etc e tal. Então, muita atenção. A gente sonha em encontrar um homem da vida da gente, um príncipe encantado, mas cuidado, hein? Esse príncipe pode ter ido embora, ter ficado só o cavalo. Pois é, fico o alerta não só pra mulherada, não, já que pra homaiada também. Ah, pra homens tem vários golpes. Cuidado com aquela mocinha bonitinha que aparece no seu WhatsApp, aí te manda uma foto dela, depois aparece um tio que é delegado. Esse golpe é velho, hein? É, fica ligado, mulherzada, homaiada, viu? Não vai mandando trem, mandando dinheiro e tal, não, larga a mão de ser besta. E se conhecer pessoalmente, dá uma ida na polícia, pede pra puxar ficha. Boa, essa é boa. Essa é boa. Eu já dei a ideia. Eu já fiz isso. Tem o tal do Tinder lá, que é pra encontrar. Tem que fazer um aplicativo onde você puxa a fichinha corrida também. Vai ajudar tantas pessoas, né, Jaque? Pois é, iria ajudar, mas com certeza isso aí não ia ser permitido, né? Mas, pecado por pecado, ninguém entra no céu. Ao pé da letra também, ninguém consegue ser correto. Então, a única coisa que eu errei na vida foi ter invadido a privacidade do meu marido. Eu pesquisei em Goiás, pesquisei em São Paulo e falei pra ele, se quisesse ficar comigo, tinha que aceitar que eu pesquisei sobre a vida dele. É isso aí, tá certinha. Valeu, Jaque. Daqui a pouco a gente volta.